Da equipe do Ferroviário, rolou a bola, vamos juntos com Remo e Ferroviário Carvalho, ele enfiou essa bola, linha de fundo, pode pintar o cruzamento antes de chegar a defesa Da equipe do Ferroviário, o torcedor do Remo faz barulho O torcedor do Remo joga junto, escanteio para o Remo Muito bom, comendo de campo aí, na segunda fase da Série C Lembrando que são oito times na segunda fase, ô meu goleirão Friesa ali do Zé Carlos para levar a bola para a área e fazer a defesa Oito times, dois grupos de quatro equipes, os dois primeiros de cada grupo sobem Lembrando que são três jogos em casa, três jogos fora E aí pintou o cartão amarelo, hein? Cartão bobo para o Edson Cariusz por tentar bloquear a reposição do Zé Carlos Essa aí, vamos ver se foi dentro da área mesmo? Pintou, bola no segundo pau, cabeçada O Ferroviário fica pedindo um possível toque de mão na bola O árbitro diz que não foi nada Da área, olha o Ferroviário chegando, afasta a defesa Chegou com perigo o Ferrão, por baixo o corte, na bola Ela acaba saindo ali, no lado direito Deu o centro Bruno Alves Falta nele Falta para cima do Bruno Alves, falta para a equipe do Remo Falta cometida ali Pelo Dudu Silva E esse é um lado que o Remo precisa explorar um pouco mais Essas inversões para o Bruno Alves chegar ao fundo Para trazer para dentro e tentar uma finalização também, né? Por enquanto Autorizada a cobrança Bola forte demais Bola forte demais Ainda conseguiu evitar a saída da equipe do Remo ou não? Não Bola acabou saindo Marcação ali De tino de meta Dudu Olha o Ferroviário chegando A chance pode ser boa Dudu Silva Para fora Na melhor chance do jogo O Dudu foi gigante ali no meio, hein? Ganhou uma Perde a oportunidade Vamos ver se é ataque e resposta do Remo Cruzamento Gol Do Remo É do Leão Marco Antônio Na jogada do Bruno Alves Foi lançado no lado direito Fez o cruzamento para Marco Antônio Predestinado Ele que entrou no decorrer do primeiro tempo No lugar do Anderson Castro 21 No lugar do Leona Alemão Bota no chão Trabalha Ó Canetinha bonita Natan Fez o passe Ela sobrou aqui na direita E aí o Marcos Espera ver agora Bola enfiada Cariuz Bateu, bateu Para fora Sem desvio Tira de meta marcada Chegou bem agora A equipe do Ferroviário Na bola Enfiada De novo para você Olha a mão Jogos ao vivo Aqui no Gazão A briga pela bola Opa Eu não marcaria Viu Rafa Mas que correu O risco Correu Vem aqui para o Ferroviário Cruzamento Essa bala passou Olha o Ferroviário Chegando Defendeu Zé Carlos Uma defesaça Do goleiro do Leão Zé Carlos A gente vai ver de novo O jogo não para Alemão Tesouro no Alemão Amarelo Não tem como Amarelo para Anderson O show Entrada muito forte do show Isso aí é amarelo no mínimo Não tinha nem Como chegar na bola Foi Bateu Foi buscar Zé Carlos Escanteio marcado Estão arredondando Aqui Rafa Na equipe do Remo Olha o Ferroviário Falta Deu vantagem Abitragem Cariú Zé Carlos Olha o rebote Gol É do Ferroviário É do Ferroviário Cariú Saiu cara a cara Com Zé Carlos Que fez mais uma linda defesa No rebote E anta Vai lá para conferir Empata o jogo Ferrão Tudo igual No baile Pode chamar eles para a área também Vem levantamento Desvio de cabeça Opa Soltou a bola O Jordan Tá valendo Gol Do Remo Na base da raça Da vontade Da emoção Faz o gol Nos acréscimos O leão Vibra a torcida Do Remo No baile Não Jonathan Soltou a bola